Música Olha só, nesse exato momento aqui o Dinho Tá sendo apresentado aqui na delegacia E aí Dinho, quer falar alguma coisa Dinho? Hein? Diz que tu roubou 3 dias seguidos lá no depósito Foi Dinho? Hein? Levou o notebook da mulher Vulcanizadora União Roubou na vulcanizadora União Olha só, o Dinho está sendo apresentado aqui na delegacia A informação que ele praticou vários furtos No depósito ali na estrada da Bela Vista Muita coisa aqui foi encontrada A informação que ele roubou ali no depósito Santa Luzia Localizado ali na estrada da Bela Vista Tá aqui a Satevê Tá aqui a Maquita Tudo isso aí em posse do Dinho Que foi capturado pela equipe da Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira Tá aqui o botijão de gás Tá ali o liquidificador Como vocês estão acompanhando nas imagens Olha só aí, ó Aqui a Maquita, ó Tá aí a pessoa que comprou No caso comprou aqui a Maquita Receptador Tá aqui a identificação aí O documento dessa pessoa Que teria comprado Essas coisas roubadas Do depósito Santa Luzia Onde o Dinho teria praticado Esse furto lá Três dias seguidos, rapaz Foi três dias seguidos E na tarde dessa Segunda-feira a casa dele caiu E a nossa equipe da TV Difusora Vai conversar ali com o Dinho E colher mais detalhes Sobre toda essa situação Falar só na frente do delegado Tem um vídeo aí Tu entrando lá no depósito Tu que roubou também a água abacabal Não foi? Os porcos que falam Mas não fui eu não Lá na vulcanizadora União Não fui eu não O Dinho Tu deu trabalho pra polícia Não foi? Tá ligeiro, né? O cara tem de tentar Dessa vez não deu pra ti aí A casa caiu Não foi, Dinho? Foi pegar Tem um bocado de vítima aí Dizendo que tu entrou lá Que tu roubou lá E na delegacia Agora a situação é pegar Com isso Seja o que Deus quiser Encarar o B.O.I Vou O Dinho está sendo apresentado Aqui na delegacia E a nossa equipe da TV Difusora Está acompanhando toda Essa situação A respeito aí do Dinho Ele que foi capturado Pela equipe Da polícia militar Comandada pelo sargento Nath A casa do Dinho caiu Rapaz Ele após praticar Vários arrombamentos Vários furtos Em várias localidades Aqui da cidade de Bacabal Ele acabou sendo preso Olha isso aqui Foi encontrado aí Com o Dinho Esse liquidificador Essa televisão Que vocês estão acompanhando Nas imagens Está aqui essa maquita Está aqui esse botijão de gás Tudo isso em posse do Dinho Conversar aqui Com uma vítima Dudinho A senhora foi vítima Desse indivíduo Não é verdade? Fala pra gente Sim Esse indivíduo Ele arrombou Minha casa Durante dois dias E lá na Redondeza Também Ele arrombou Outros Depósitos E aqui eu quero fazer Meu agradecimento A polícia militar A polícia civil Que agiu E tirou esse indivíduo De circulação Ele levou o que Tanto lá Da sua residência? Lá da minha residência Ele levou um notebook Uma TV Um liquidificador Coxa de cama E um botijão de gás Aqui foi recuperado Só não foi recuperado O notebook Mas as outras coisas Botijão A TV Foi recuperado aí Pela polícia Sim Só o notebook Eles não conseguiram recuperar Foi três dias seguidos Que ele entrou Naquela Redondeza ali Na área do seu dedo Três dias seguidos Três dias seguidos Nós já temos posse De vários vídeos De circuitos De segurança Dando conta De várias empresas Que ele acabou Praticando furto Geralmente No seu modo desoperante Pela madrugada As residências Principalmente na área Do Parque Manuela Cerda Do Parque Santa Clara São bairros Que ele costuma agir De forma frequente E sempre que nós tínhamos As denúncias Que pesavam sobre ele Nós tínhamos aquela dificuldade Em fazer o levantamento Porque ele geralmente Reside em um local incerto É uma casa aqui Outra acolá Ele fica perambulando De uma casa para outra E como ele está No estado de flagrante Em virtude do que pesa Sobre ele Uma acusação Sobre um furto Praticado Esta madrugada É uma residência Na Estrada Bela Vista Nós conseguimos Nos deparar com ele No momento em que Ele empreendeu fuga Ganhando vários quintais Pulando cercas Mas conseguimos Em virtude de estarmos Com duas guarnições Empenhadas nessa missão Conseguir efetuar A sua prisão E nesse momento Está sendo apresentado Sargento A informação que o Dinho Vinha botando o terror Ultimamente ali Na área da Estrada Bela Vista A informação que só Num depósito lá Ele entrou Três vezes seguidas Com base Na informações De testemunhas Que trafegavam Pelos locais E ouviam Saindo ou entrando Das residências Em que sofriam Esses arrombamentos Nós tínhamos apenas Informação que se tratava Deste Dinho Deste vulgo Dinho Porém não tínhamos Posse de nenhuma foto Que facilitasse O reconhecimento Bem como suas buscas Então diante Dessa Desse listo Efetuado Nesta madrugada Nós conseguimos Fazer um levantamento Mais preciso Sobre o local Que ele reside Nos deslocamos Em duas viaturas Até o local Momento em que Ele avistou Nossa aproximação E empreendeu fuga Diante disto Ele acabou se homisiando Dentro de um quarto Em uma residência De vizinhos E neste local Ele acabou recebendo A voz de prisão Confessando sua prática Delituosa Do estado De flagrante Momento em que Ele declinou O local Onde teria Se desfeito Dos bens Subtraídos Diligenciamos Até aquela residência Que ele declinou E conseguimos Recuperar Uma parte dos bens Que vocês estão Podendo registrar Neste momento Transcrição e Legendas por Quintena Criança